MÚSICA 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 Deixei o santuário onde o mistério sacrosanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio como a meus pares, ofertando elucidações preciosas, amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio. Fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos e instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora aviventadas e carreadas para apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. MÚSICA Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico, anexo ao próprio recinto das singulares com sublimes experiências. Dois iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes como o por mim experimentado eram comuns, mesmo diários entre os discípulos, cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais por vezes atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e busilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião, tratamento magnético, como que balsamizante para a urgência do momento. Seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada, eficientíssima. No fim de alguns dias, tornado a luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto a minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei, a fim de me poder algum dia sentir plenamente reabilitado. À frente da consciência própria e da suprema lei que havia tanto, eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez, sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassar havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassivo e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance. Lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, a abnegação do sacrifício sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, porventura, ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver. E as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cerceável-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo, os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam, e as vigilantes caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral, a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram um panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificações a imitar e etc. Assim era que nos parques da cidade, cuja extensão não conseguiríamos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva e inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto, como de cada pormenor, tais as nuanças evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações em que a arquitetura como a arte decorativa sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais bela. De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas, de templos consagrados ao cultivo das belas letras como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frederic Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de internecimentos inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados, se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quinta essência, lidimamente aformoseadas até à reverência, porque construídas fluidicamente, sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida assim a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda em nossas repercussões mentais o doce murmúrio da sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar, da melodia inesquecível que tão bem acalado no coração dos deserdados faz dois mil anos. Vinde a mim vós que sofreis e eu vos aliviarei, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento, a evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade. Quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demonicamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais, via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois convém esclarecer serem todas essas minúcias, realizadas pela mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso Instituto. Em cada dia de reunião eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era nos ministrado conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para o nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas da nossa colônia, como por exemplo Ramiro de Guzmã e os dois de Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muito apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou através de labores incansáveis no espaço. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados depois a opiniar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral. O fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior, entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender e desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia finalmente fomos informados de que tocar a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fungentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. O grande alvoroço agitou nosso grupo como seria natural. A expectativa emocionava-nos e foi apossados de incontida satisfação que no dia aprazado nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso ímã a chama do afeto sacrosanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa, Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado confiadas para as superioridades em planos terrenos, deixava-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria vier ao internato e requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial, pois ela o imaginara através de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de cidade esperança, ela imprimira portando o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vier a sua curta existência planetária a última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam de reverberações variegadas a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, alindando-a, lenificando-a a todas as mentes ali aquarteladas, induziam a vibrações ternas a todos os corações, mobilizando para ritmos superiores. Eram inúmero de minutos convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia ao contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam. Era toda a assistência. Entre os amigos, notamos com prazer os dois canalejas, Joel e Estel, a quem a menina parecia render culto fraterno e fervoroso, e Ramiro de Guzmã. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se aos fluidos ambientes, realizava um arrebatador matiz, coisa que para nós outros, pobres desconhecedores dos faiscantes motivos comum ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu para lhe transplantado como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja graciosidade, doce beleza seriam como atestados a mimosos da gentileza da sua criadora, menina cuja mente não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das quinze primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrenaldado de rosas trepadeiras cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto acima o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longíqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplendente da sua celestial beleza. Uma harpa que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística, qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico, luminoso, qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros os tutelados em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas e libadas criações de sua mente voltada para ideais superiores, nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar. Os caracteres luminosos como acionados por algo em definível magnetismo cintilavam como decalcados em estrelas beijadas pelos reverberos das estrelas distantes que conosco partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmã que acompanhasse ao som da harpa no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado dando a estranha impressão porém de que orquestração completa fazia-se ouvir apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária sob o flório do céu das rosas cintilantes e a benção fulgurante das estrelas Ritchie entrou a declamar suas produções poéticas e nós que por essa época apenas acabávamos de ambientar-nos ao local nós que apesar disso já recebemos formosas lições de moral de filosofia e de ciência fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária até então inconcebíveis as nossas mentes ritinha alia no seu álbum mas sua leitura superior sua declamação mais do que maravilhosa divina artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena sugeriam encantamentos emoções inimagináveis enquanto de Guzmã completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco Rita de Cássia de Forjas Frazão cujo nome era por si mesmo poesia também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento coordená-las dar-lhe vida contornando as de feição moral e pedagógica realizando no mesmo trabalho mental o belo da arte a moral da lei a utilidade da lição que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir nós outros o grupo dos dez delinquentes presentes havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo nenhum de nós porém souber enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento aplicando-o a serviço regenerador dos leitores serviramos quando muito a nossa própria bolsa a vaidade e ao orgulho satisfeito por nos julgarmos privilegiados senhores de situação especial a parte dos demais homens mas em verdade apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido quando com teorias errôneas não virulássemos a mente impressionável de um ou de outro leitor tão frívolo quanto nós que nos levasse a sério eis porém que além túmulo uma menina de apenas quinze anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo oferecendo-nos assim a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos entrementes enquanto declamava gentil poetisa lendo em seu álbum cor de estrelas de sua mente búrnea evolavam ondas luminosas que atingindo todo o recinto ornamentado de rosas absorviam em suas vibrações dulcíssimas a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo as cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós estabeleciam vida e movimento arrastando-nos a ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e passagens assistindo quais comparsas fabulosos as elegias ou epopeias aos doces romances de amor magnificamente cantados através dos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data podemos conceber o desfile poético que a terra venera como patrimônio imortal legado pelos gênios que a tem visitado daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do burgo da esperança os versos cantavam de preferência a natureza assim da terra que do espaço e de alguns outros planetas habitados já por ela estudados atenciosamente louvando em arrebatadores austos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes retratados habilmente a nossa vista a proporção que declamava a poetisa positivando a assuntuosa beleza que lhes é própria a página seguinte vinham as odes triunfais as montanhas altaneiras e imponentes monumentos eternos da natureza a glória da criação ricas depositárias de valores inestimáveis como escrínios sagrados onde o unipotente ocultou tesouros até que os homens por si mesmos dignamente deles se apossem como herdeiros que são da divina herança mais adiante a exuberância das selvas mundos ignótos diante dos quais a criatura medíocre se intimida e regua mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus as selvas sacrário fecundo e profuso como o oceano em cujo seio turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir e seres como toda criação batizados nas bênçãos vivificadoras do sempre eterno que os dirige através da perfeição suprema de suas leis mas não era tudo acolá e mais outra página floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção histórias emocionantes atraentes de amigos da própria poetisa e que perlustraram caminhos sacrificiais por atingirem ditosos planos na escala espiritual ao arrebatador anseio poético de ritinha nossas mentes com ela vibravam captando suas mesmas emoções as quais penetravam nossas fibras espirituais quais refrigerantes bálsamos propiciadores de tréguas as constantes penúrias pessoais que nos diminuíam e era como se estivéssemos presentes com seu pensamento em todo aquele fastígio imaginado vogando pelos mares imensos galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores alçando espaços estelíferos mergulhando no éter irisado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas sublimes expressões a que só a legítima poesia será capaz de nos arrastar em verdade os temas apresentados não nos eram desconhecidos ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos justamente por isso era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que de tudo irradiava todavia suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para nossa percepção traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjeturas simplesmente humanas quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que literariamente se poderia reportar ao plano divino quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais nós outros que desde muito nos desabituarmos de sorrir deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação ela própria usou da palavra dirigindo-se a nós do seio Amém.